Fala galera, Matinho Mão Online, saiu do canal do episódio 2 de God of High School E galera, esse episódio já foi muito bom galera Manteve o ritmo do primeiro e já teve ali o começo das eliminatórias E além disso, teve uma luta muito boa Bom galera, o episódio começou com um pessoal ali investigando aquela marca de mão gigante numa ilha Porque aquilo ali é um grande mistério né galera Só que, quando a gente tava ali investigando, tentando achar uma solução para o que seria aquilo Aparentemente chegou ali um organizador do torneio E foi meio que resolver as coisas, ficou por isso né galera E bom, depois disso já cortou para a cena onde tinha os protagonistas voltando para casa E todos eles meio que voltando juntos, uma cena meio engraçada Até que eles começaram a conversar sobre qual era o motivo deles entrar em um torneio O Jimori falou que só queria mesmo ela lutar com pessoas mais fortes e ficar mais forte Aquele estilão Goku da vida né galera O Handei falou que queria dinheiro Só que galera, a gente viu ali no flashback Uma pessoa doente, então provavelmente ele quer dinheiro Para conseguir ajudar aquela pessoa E o Mira, ela falou que iria ressuscitar o dojo da sua família Porque a gente viu que o flashback, o pai dela acabou falecendo E só ficou ela como herdeira do dojo Ou seja, ela quer trazer um grande prestígio enorme para o estilo dela de luta O que é uma coisa bem legal né, vamos dizer assim Ali é uma coisa mais nobre para ela E nesse meio tempo também nós tivemos uma rápida vista Desde esse menos convite, só que né, não teve aquela coisa que teve no Marroir Que foi toda a introduçãozinha bem devagar Com o Mortander chegando com os carros, os carros lutando com eles Tipo, isso para mim sentia falta de Mas beleza né galera, pelo menos mostrar os motivos deles O que foi bem legal E também teve uma cena bem interessante Que foi quando o Jim Moe deixou cair a espada da Yumira No meio de um, acho que um lago, um rio, não sei direito o nome Que caiu lá a espada e ficou perdida Só que ela lógico ficou muito triste com isso Porque galera, era a espada do pai dela O pai faleceu e deixou a espada para ela Para ela achar um herdeiro digno da sua arte Só que, ela seria herdeira digna Ela queria ser Só que o pai dela aparentemente não reconheceu isso E a gente vê lá um flashback bem emocional Que ela tipo, ela largou a vida dela Para seguir o caminho da espada Ela ficou lá treinando com a espada Enquanto as amigas dela se divertiam E isso é uma coisa bem pesada Mas galera, lógico que ela não ia procurar a espada sozinha O Jim Moe e o Handei também foram lá ajudar ela Porque ele meio que criou uma amizade ali Naquela situação lá do começo E é uma coisa bem legal E como eu falei galera, é sempre bom Ter essas cenas onde mostra o desenvolvimento do relacionamento dos personagens Porque é sempre bom ter uma explicação do porquê Eles acabam ficando mais amigos E galera, já começou a eliminatória E sinceramente foi muito boa Basicamente no comecinho Foi só as principais contra os secundários Só deram um pau em todos os secundários rapidinho Basicamente não teve nem luta Foi só espancamento galera Mas no final tivemos a luta do cara que parece ser chinês Contra o maluco de Dredd E aí o bicho pegou Porque galera, o que parecia ser uma luta que ia ser Total vantagem pro cara chinês Depois virou uma luta meio parelha No final o maluco de Dredd Mano, espancou o maluco chinês Mano, acabou com o cara Mano, esmurrou, chutou, quebrou braços E espancou e humilhou Da melhor forma possível E galera A grande parte do episódio Ficou só nessa luta O que eu achei muito bom Porque a luta manteve o padrão do primeiro episódio Foi bem fluida Com movimentos limpos Galera, sinceramente foi uma luta muito boa Aí galera, pra mim Na minha opinião Se for uma luta por episódio Cara, tá ok Duas lutas no máximo Porra, maravilhoso Porque galera, sinceramente Vocês correm com as lutas Vai ficar uma coisa muito chata Porque God of High School É literalmente só pancadaria Então se cortar essas partes Aí vai ficar Cara, muito chato Sinceramente eu adorei Que a luta foi Teve um foco na luta Até porque não são Tipo Ah, dois grandes principais Não são isso Mas, porra Tem um foco neles Que eu achei bem legal E bom galera Nessa hora ali Quando o maluco de Dredd Tava espancando outro cara Tava lá humilhando ele O Dimori meio que tomou as duas E foi lá Meter porra no cara de Dredd E aí, né A situação ficou um pouco tensa Porque nessa hora Galera, nós vimos um pouco Do passado do cara de Dredd Ele parece que foi meio que humilhado Por outros caras Quando ele era tipo Meio que só um Gangsta Fracote Um marginalzinho besta Ele foi humilhado Por tipo Grandes mestres Aparentemente E ali Ele suplicou Ele suplicou pela sua vida Então Meio que ele quer descontar Esse ódio dele Nas outras pessoas Então galera Tipo assim Tem ali um ponto Do porquê de ser assim Mas mesmo com tudo isso Mesmo com o flashback do passado Que a gente sabe galera Anime de luta Flashback do passado O cara volta Mais poderoso Ele não conseguiu Ganhar do Dimori O Dimori Meteu um pau nele Cara Que não teve nem o que fazer Só que nessa hora Chegou lá Um cara Que parece ser Um da organização ali Um administrador Tipo superior Podemos dizer assim E o cara Tem uma marca na mão dele Igual a marca da mão Daquela ilha Ou seja O cara ali Tem tudo pra ser poderoso E ele já chegou O cara Destroçando o Dimori Deixando o Dimori no chão Com o poder do vento Agora galera Essa parte aqui Eu achei perfeita Porque o cara chegou E falou Que o Dimori Vai ser punido E galera Isso aqui Eu achei excelente Porque sinceramente Torneio de luta Ou o cara Pede desistência Ou o cara Desmaia E com isso Galera Ninguém poderia Intervir ali Naquela luta A não ser que Ele desmaiasse Ou desistisse Só que o Dimori Tomou as duas Lá que o cara Tá rumoando o outro E foi querer Se meter de bonzão Aí nisso aí Vai ser a punição Que quem sabe Ele pode até Ser eliminado do torneio O que né Tipo É uma punição justa O cara atrapalhou E outra luta Bom galera O episódio acabou Nessa parte Onde ele foi Onde o cara Da organização Falou que ele iria Eles iriam debater Sobre o que vai ser A punição do Dimori E terminou ali O episódio Basicamente E galera Para mim foi muito bom A gente teve uma leve Introdução Para o que seria O desejo Dos personagens principais Por exemplo Ah Dimori quer só ser mais forte O Rendei Ele quer Tipo Ajudar Uma pessoa doente E o Mira Ela quer Ressuscitar Dojo E também Nós vimos ali Que todo mundo Tem uma motivação Nós já tivemos Um foco Para saber Quem são os principais Teve aquele cara Do bastão A mulher Que pode ser Da luta livre Esse maluco Do dread E também Nós vimos Que tem mais coisas Por trás Da organização Do torneio Porque aparentemente Galera Os caras Tem ali Um viés Político Um viés Sobre-humano Talvez E que vai ser Muito bom Se for muito bem Explorado Isso no anime Eu estou querendo Ver isso demais Galera Sinceramente Para mim Outra parte Muito boa Foi o foco Na luta final Porque a luta final Ela teve tanta fluidez Foi tão limpo Os golpes Que deu para curtir Galera Provavelmente Uma hora que eu falei Assim Cara Deve estar acabando Esse episódio Para os 5 minutos Só que não Tinha passado só um minuto Mas a luta estava tão boa Que eu achei que estava Tipo longo Galera Mas não Estava demais Sinceramente Bom demais Galera A luta Luta muito bem coreografada Como eu falei Tipo Dá para ver os golpes Que estão dando dados Tá galera Tipo Não é tipo assim Ah Vou dar aqui um golpe Passei cortando Não é isso Aparece o cara dando um soco Aparece o golpe saindo Isso eu achei Incrível galera Estou amando esse anime Bom Bora ver o que vai vir pela frente Até agora Para mim Está sendo um dos melhores Lutas do ano Sem dúvidas Mas bom galera Basicamente isso aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreva Compartilhe seu amigo Galera E é isso Valeu Falou